Assim, tinha um pessoal no episódio passado comentando que eu não construí nada na nossa ilha Ô galera, eu falei que todo episódio eu ia construir uma coisinha por menor que fosse, não comentei? Pois então, eu preciso ser mais indicativo? Não, calma aí, eu vou facilitar pra vocês Gente, o que é isso aqui? É, mano, é uma construção, véi! Não é a mais bonita do mundo? Não é, mas é uma construção! Ô, qual foi, véi? Eu troquei todo o bico, agora ele é um bico de matéria vermelha bonitaço, ó Ele fica meio pulsando, véi, muito louco Também é uma construção! E como se tudo já não bastasse, eu ainda peguei e decorei aqui dentro, ó Não é a grande decoração, mas adivinhem! Exatamente! É uma construção! Vocês tem que entender que vai ter dias onde eu vou construir simplesmente uma mansão de diamante E tem dias que eu vou ser jardineiro, entendeu? Vou fazer só as plantações de plantas Bom, falando em mansão de diamante, recentemente eu fiz essa mega mansão gigantesca Que ainda não tem utilidade Dentro dela não tem absolutamente nada Inclusive vocês poderiam comentar o que exatamente eu poderia estar fazendo aqui dentro Tem dicas! A grande questack, vocês falaram que eu não fui ostentação o suficiente Em um lapso de ousadia, comentaram que a minha calçada não é ostentação suficiente Ô galera, vocês sabem que isso aqui é uma senhora mansão de diamante Toda feita de bloco de diamante E não é ostentação? Vocês sabem quantas horas eu fiquei minerando em off pra fazer essa construção? Ô, minerar em off dá trabalho, hein galera! Qual foi, mano? Ó, a grande questão é que se essa mansão não é o suficiente pra vocês Hoje eu decidi que eu vou fazer a maior loucura que eu já fiz no Minecraft Só que pra essa loucura funcionar antes eu precisava desse item mágico E foi por isso que eu revelei no episódio passado o meu terceiro mod aqui em Minecraft Super É, exatamente Eu fiz essa varinha aqui não pra fazer uma singularidade Mas sim pra poder criar a maior construção de diamante que vocês já viram Pra que vocês entendam na prática exatamente o que eu tô falando Se liga, essa varinha aqui tem basicamente a função de transformar um bloco em outro Substituir, na verdade Por exemplo, eu selecionei esse diamante aqui E se eu tiver diamante no meu inventário Eu consigo trocar o bloco que eu estou olhando pelo diamante do meu inventário Mais ou menos assim É, vocês já entenderam exatamente onde eu quero chegar, né? Ah, o que vocês acham agora? Essa ilhazinha aqui de diamante Tá bom o suficiente pra vocês? Já é ostentação suficiente? Ah, não? Vocês querem maior? E se eu pegasse uma um pouquinho maior? Tá, só que antes eu acho que eu preciso explicar exatamente de onde que vem esse tanto de diamante Um dos meus mods aqui em Minecraft Super é o mod do Project E Um mod mágico capaz de transformar um item em outro Bom, atualmente essa daqui é a minha farm de MC Esse único bloquinho aqui já foi capaz de me proporcionar 4.84 bilhões de MC E cada um único bloquinho de diamante gasta 73 mil O que significa que eu basicamente consigo pegar da minha mesa de transmutação Um equivalente assim a 66 mil blocos de diamante Pô, não é à toa que eu posso simplesmente vir aqui do ladinho da minha casa Onde eu tenho essa área especial aqui, ó Onde, sabe, eu gosto de passar o meu tempo em frente à fogueira Queimando alguns lixos, assim, coisas que não tem muito valor pra mim Pô, diante de toda essa situação eu pensei Por que não pegar todo esse lixo aqui e, sabe, me divertir um pouco? Só queimar já não tá tendo mais graça E foi aí que eu tive a brilhante ideia De transformar todo esse bioma cogumelo Em um bioma de diamantes Tá, só que eu acho que antes a gente pode Fazer uma cópia de como que era essa ilha antes E como que ela vai ficar depois Eu quero mapear toda ela O bom é que usando esse meu tridente aqui Eu consigo fazer esse trabalho rapidinho Beleza, agora é só a gente montar essa bagunça É, então, é que eu acho que tá faltando, né Ó, bem melhor O ideal dessa ilha aqui é que vocês conseguem ver exatamente O que eu pretendo tá transformando Tudo o que tá em roxo É a área que eu pretendo tá transformando em diamante Por enquanto, a parte verde a gente não vai mexer E assim, eu digo por enquanto Porque se esse vídeo chegar a 70 mil gosteis É muita coisa Mas a gente consegue Aí eu volto aqui e transformo toda a parte verde em nederita O que vocês acham? Ó, mas tem que deixar 70 mil gosteis, hein Não é pouca coisa não Vamos ter que cansar esse dedo Inclusive do outro lado, se vocês analisarem Tá meio bugado, mas tá certo Vai, confia Eu fiz uma réplica do mapa E nessa réplica aqui Eu basicamente travei o mapa O que significa que qualquer atualização que a gente faça aqui Não vai mudar nada O mapa tá travado Ele sempre vai ser assim Diferente desse outro lado Que depois que a gente transformar todo em diamante Muito provavelmente ele vai ficar esquisitão Todo azul, bizarro Mano, o pior é que esse lugar aqui é tão grande Mas tão grande que eu não faço a menor ideia de por onde eu começo Na verdade, eu sei sim por onde eu começo Essas são as estatísticas dos itens que eu mais utilizei Nesse exato momento eu já usei o bloco de diamante 1473 vezes É, é bastante Mas até o final desse vídeo Eu acho que pelo menos Nos 100 mil a gente chega fácil Ou, fazemos assim então Comentem aí quantos blocos de diamante Vocês acham que eu devo ter usado E sim, eu sei Eu tô procrastinando Mas é que eu não sei se eu tô preparado Eu não quero ficar o dia inteiro aqui não Mas eu acho que Só nos resta uma coisa a fazer Eu vou limpar o meu inventário E vou deixar só o que é importante aqui Ou seja, tablet de mana E muito bloco de diamante Ah, inclusive eu tô com uma mochila aqui lotada de tablets Só pra ter certeza de que não vai faltar mana no meio do serviço Então eu coloco o diamantinho Seleciona E vambora, né? Mano, isso aqui vai ser insano, tá? Insano! A primeiro momento eu tava pensando até em trocar os blocos de cogumelo Mas eu acho que vai ser maneiro a gente olhar os cogumelos Plantados em cima de diamantes Pô, eu tô pensando aqui que eu acho que o ideal é eu começar pelas berolas Assim, ó Vai pela margem do rio Não sei, me parece ser mais inteligente Não sei Eu não sei ser mais inteligente E bora Acabei de gastar o primeiro inventário de diamantes Vejamos o quanto eu já consegui transformar da ilha Ó, não é que deu uma quantia considerável? Caraca, véi, olha isso Pera, será que já é visível no mapa? Ó, esse aqui é o mapa que tá travado Ou seja, ele não vai mudar Mas o outro Ah, ele não atualizou, mano Eu acho que pra ele atualizar eu vou ter que pegar ele com a mão Aí, ó, tá vendo lá? Ó, tá atualizando, véi Caraca, moleque, olha isso Nossa, eu tô muito arrependido, véi Porque eu tô pensando aqui que eu vou ter que atualizar todo esse mapa depois Eu não sei se eu tô preparado pra isso não, galera Pô, mas depois que isso aqui ficar pronto Vai ficar lindo demais E essa pequena brincadeira já subiu as minhas estatísticas 3.329 blocos de diamante colocados É, véi É, véi É, véi Enfim, choca lá, matraca Senão eu não termino isso aqui hoje nem ferrando É, galera Tô achando que não vai dar não, hein Tô terminando de gastar os meus últimos bloquinhos de diamante E a ilha ainda não tá completa Pô, eu acho que pelo menos mais 1 ou 2 bilhões de MC vai ser necessário Os últimos 14 blocos de diamante acabou Pô, sinceramente eu achei que ia gastar mais mana do que MC Mas olha a minha mesa Um único MC Quer dizer, agora vai ter um pouquinho mais, né Já que eu vou jogar todos esses blocos de terra pra dentro Mas aqui não é suficiente nem pra fazer um bloquinho de diamante Mas na moral, tá ficando muito louco Olha isso, véi Caraca, mano, eu me sinto tipo Midas Com um toque de ouro Só que o toque é de diamante A sensação que eu tenho é que eu tô fazendo o inverso do que os portugueses fizeram no Brasil Sabe, ao invés de tá levando ouro Eu tô trazendo Só que o diamante Enfim, já que eu não consegui terminar o meu trabalho Só me resta uma única coisa Voltar até a minha casa Porque aqui na minha casa Muito provavelmente a minha farm de MC volta a funcionar É, já voltou a funcionar Como eu tô muito longe dessa farm Ela não carrega Deixa eu ligar meus reloginhos E agora sim A farm funcionando em sua eficiência máxima Enquanto a farm Z vai funcionando e farmando muito MC Eu vou aproveitar pra ir gravando um vídeo do meu canal 2 Que, inclusive, se você não sabe Tá saindo vídeo todos os dias De tudo que é tipo de jogo Ó, então faz o seguinte Dá uma olhada na descrição do vídeo Tem um link pra você se inscrever E um passarinho me contou Que quando chegar a 100 mil inscritos naquele canal Vai acontecer algo É... Como é que é a produção? Ah tá, eu não posso falar muito Mas ó, não vacila não, hein Ok, com 2 bilhões de MC de novo Acho que eu consigo terminar o projeto Ué, não é possível, mano Não é possível Não falta tanto assim não É só um pouquinho Inclusive, depois que eu terminar de pintar totalmente essa ilha de diamantes Eu quero chamar os meus amigos pra reagir Até porque, qual a graça de você ter uma mega ilha de diamantes Se você não pode exibir ela pros outros Oh, assim tá rápido, mano Mas eu acho que dá pra gente acelerar um pouquinho mais É só eu pegar umas 3 dessas varinhas E marcar elas todas com um bloco de diamante Isso porque todas as vezes que eu uso a varinha Ela tem um tempo até eu poder utilizar ela de novo Tá vendo? Ó, não tá indo No entanto, esse tempo ele tá atrelado à vara Então se eu clicar com esse e esse e esse Ó a velocidade que vai indo Muito mais rápido, mano Ó, ó Nossa, assim é bom demais Por que eu não pensei nisso antes, velho? Fechou aquela matraca? Se não é essa ilha, não sai hoje não, hein E tá aí, galera O resultado de uma tarde inteira trocando blocos Assim, não tá perfeito Se vocês analisarem, existem alguns espacinhos que sobraram um bloquinho ou outro Mas ainda assim É insano ver o resultado Eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui Eu diria que é no mínimo Belíssimo Eu acho bizarro que você andar por esse lugar Parece que você tá em, sei lá, mano Uma dimensão Tudo sob controle Eu dizia que é até bizarro de você ficar andando por esse lugar Porque parece que você tá numa dimensão que não era pra existir Mas existe E deu uma trabalheira pra fazer, então Você que tá aí vendo o vídeo, não esquece de deixar o gostei Senão esse cara aqui vai aparecer embaixo da sua cama Tá, mas tem algumas coisinhas que a gente ainda precisa fazer E uma delas é atualizar todo esse mapa Na real, acho que essa é a pior parte, hein Confessar pra vocês que é complicado isso aqui, cara Ah, ó, na moral, olha isso aqui Caraca, isso aqui é até meio assustador Eu acho que a única parte triste desse projeto É não saber exatamente quantos blocos de diamante Eu gastei nessa brincadeira Bom, pelas estatísticas, quase 82 mil blocos Caraca, é muito diamante Vinha de curiosidade, se eu fosse transformar todos esses blocos de diamante Em diamantes normais Ou seja, um diamantinho Desse aqui, simples Eu teria gasto um total de... 738 mil diamantes Cara, me arrisco a dizer que seria impossível Fazer uma parada dessas aqui sem mods Não que tenha sido fácil ou que não tenha dado trabalho Deu muito trabalho Mas ainda assim foi por conta de eu ter o mod do Project E que isso aqui foi possível Sem ele, eu nem tentaria Mas tá feito A nossa ilha de diamantes E como eu disse antes pra vocês Se esse vídeo chegar à marca de 70 mil gosteis Eu vou transformar toda aquela parte verde Né, Derita? Só que assim, vocês me dão licença Que agora eu vou chamar os meus amigos Pra reagir a essa loucura E aí